Aqui é o Foco, mais um episódio de Vamos Jogar Minecraft. E como vocês podem ver aqui, eu dei uma aumentada aqui dentro da casa. E também fiz a ponte lá de fora, olha só. Ela tá voando ainda, não fiz nenhum pilar de estrutura nela. Mas enfim, já fiz até lá, ligando até a outra parte da montanha. E agora, eu tava prestando atenção aqui na minha casa. Tem uma goteira aqui, na verdade é por causa daquela cachoeira que fica logo ali. Então eu vou fazer o seguinte, será que eu tenho... Então, eu não tenho ferro o suficiente, senão eu ia pegar um balde. Mas enfim, eu vou tomar conta dessa goteira mais pra frente. O que eu quero fazer, na verdade, aqui agora, é tirar todas essas sujeiras aqui, né? A terra daqui. E colocar em... E colocar pedra no lugar. Pedra daquelas que você esquenta no fogo, né? Essa daqui, ó. Eu jurava que eu tinha colocado pedra aqui, mas enfim, eu vou colocar de novo. Então tá aí, ó. Ela transforma nesse tipo de pedra aqui, uma pedra lisa. Então, eu aumentei também um pouco o teto, né? Porque eu acho melhor, porque eu gosto de fazer isso daqui, ó. Vou mostrar o... Na verdade, eu gosto de colocar essas bordas aqui, ó. No teto, que eu acho que pra mim fica bonito. Como se fosse aquele gesso, né? Aquele gesso que você coloca aqui nas bordas do teto. Mas enfim, eu preciso de mais madeira. Pra continuar minhas construções aqui. Então, quando eu pegar a quantidade certa de madeira, eu volto a jogar. Voltei aqui, eu peguei madeira o suficiente, mas vou fazer o seguinte. Vou colocar toda essa madeira aqui, ó. E essa pedra também, e eu preciso explorar. Eu tô sem ferro. Pra fazer o meu balde, preciso de mais um. Aliás, não, não. Tá, deixa pra lá. Eu ia explorar, mas enfim, eu tenho aqui, ó. Eu esqueci. Deixa eu pegar essa pedra daqui. Tá, eu tô... Vou fazer um balde aqui agora. Esqueci que eu tinha, né? Ferro aqui pra... Pra derreter. Tá. Pronto. Peguei a barrinha. Tô com três barrinhas de ferro agora. Vou fazer o balde. Pra quem não sabe, o balde você faz assim, é tipo um V. Então vai. Tá de dia, né? Eu acabei de dormir. Então vou fazer o seguinte. Vou dar uma olhada aqui, ver se não tem nenhum Creeper. Tá, não tem ninguém. Tô seguro. Pelo menos é o que eu acho. Deixa eu subir aqui contra a maré. E vou pegar essa água aqui, ó. Opa, tem um Creeper ali, ó. Eu peguei a fonte da água. Como você pode ver, ele tá sumindo. Eu vou matar esse Creeper. Onde que ele tá agora, hein? Ah, não. Ele tá ali, ó. Tá, é isso aí. Tô no level 5 falando nisso, ó. Level é como se fosse, por exemplo, você mata um bicho e aquelas bolinhas verdes são experiência. Com a experiência, se eu sou level 5, eu posso encantar alguma coisa de level 5. Por exemplo, uma espada, armadura. Agora o encantamento tem que ser de level 5 também. Então, quanto mais level você tiver, mais poderoso o encantamento pode ser. Mas como eu não entendo muito de encantamento nesse jogo ainda, então eu não posso falar muito. Mas e agora, como eu vou fazer aqui? Ah, tá. Então eu vou fazer assim, ó. Vou colocar uma água aqui. Não, vou colocar aqui, vai. Aliás, não, vou colocar... É, vou colocar aqui mesmo, vai. Vou colocar água aqui. Eu preciso de mais um balde agora. Enfim, um desses aqui. Vou pegar do... Desse rio aqui. Ah, tá. Entendi. Entendi como funciona. Você pode ver que ficou meio feio aqui o rio agora, né, ó. Parece que tem um buraco aqui, ó. O que você faz pra consertar isso daqui? Você faz isso daqui, ó. Você vem até o fundo. Coloca aqui e pronto, ó. Conserta. Então eu vou deixar aquilo ali por ali... Ah, daquele jeito por enquanto. Vou subir lá de volta. Vamos lá. Colocar mais água. Vou fazer uma cachoeira bem legal aqui. Como que eu vou subir? Ah, tá bom. Vou fazer uma estruturinha aqui por enquanto. Quebrar agora. Então... Deixa eu ver se consigo fazer uma água infinita aqui. Não, ainda não consegui. Ir por aqui. Tá, ainda também... Opa, consegui, tá. A água ficou infinita agora. Vou fazer aqui. E pronto. Vou colocar mais uma aguinha aqui só pra ver o que acontece. Vamos ver como que tá essa cachoeira agora. Opa, tô... Não consegui. Opa, quase. Quase que eu caí, hein. Deixa eu dar uma olhada na cachoeira. E tá, a cachoeira tá bonitinha agora, ó. Ela aumentou. Mas eu ainda quero fazer mais... Provocar mais água ainda. Tô contra uma areia aqui. Vou colocar... Lá em cima. Olha o que acontece. Aconteceu nada. Vou pegar de volta. Vou colocar aqui, ó, pra ver. Não acontece nada. Aqui. Aqui eu tô achando que ficou estranho. Vou colocar aqui, então. Ficou estranho também. Ah, eu vou deixar assim mesmo, então. Agora eu acho que a goteira acabou, né? Vou quebrar meu... Meu joelho aqui mesmo. Tô nem aí. Tá, a goteira acabou. Então tá aí, ó. Tá aí a cachoeirinha. Deixa eu dar uma olhada de longe aqui pra ver. A casa ainda tá meio feia, né? Mas eu vou melhorar bastante ela. Eu vou aumentar o teto ali. Opa. Aumentar o teto. Tirar toda aquela terra ali, ó. Colocar a pedra normal. E tá dando... Olha só. Transparente ali, ó. Mas enfim, eu vou... Opa, coloquei água dentro da minha casa sem querer. É... Deixa eu guardar esse... Aliás, eu vou ficar com esse balde, porque na verdade já já vou começar a minerar. E quando você minerar, é bom levar um balde de água por causa da lava, né? Se aparecer lava, você relar a lava, você morre. Você pega fogo e morre. Então você tem que ter um balde de água pra... Né? Colocar no chão e se molhar. Pra apagar a lava. Então eu vou fazer... O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar toda essa terra aqui. Pra deixar a casa mais bonitinha. Então quando eu terminar de colocar, eu... Eu volto a gravar. Então, eu terminei de colocar as pedras ali no lugar da terra, né? Agora ficou mais bonitinho, ó. Não tá aquela coisa cheia de terra, etc. Tá... Ainda tá... Tô precisando dar uma... Melhorada nas beiradas ali, ó. Você pode ver que não tá muito simétrico. Mas enfim. O que eu preciso fazer aqui também, ó. Nessa ponte, é... Colocar... Os beirais, né? Não sei se é beirais que você chama. É aquele negócio pra você não cair dos lados. E... Eu preciso abrir na diagonal isso daqui, ó. Pra eu conseguir escalar até lá em cima. Sem problema algum. Vou fazer uma escadaria aqui, na verdade. Mas, é... Enfim. Eu vou voltar pra minha casa agora. Eu preciso fazer uma plantação. Preciso fazer uma criação de animais. O que mais que eu preciso fazer? É basicamente isso daí. Eu também preciso explorar e... Continuar essa casa, né? Eu preciso terminar essa casa logo. Conseguir me aventurar. Eu preciso de um local seguro ainda. Pra, né... Ficar tranquilo. Como isso aqui é hardcore. Qualquer coisinha eu posso morrer e perder o mundo inteiro. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado, tá? Não é igual ao Terraria. Que... Se você coloca no hardcore do Terraria. Você só perde o personagem. Só que tudo que você fez... Tá tranquilo. Então, você pode basicamente guardar todos os seus itens no... E que o seu personagem morrer à vontade. Então, não tem muito problema. A penalidade não é tão grande. Mas, é... Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. De assistir. Obrigado por ter assistido. E até a próxima, pessoal. Obrigado por ter assistido.